Oi gente, aqui eu falei a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo eu estou aqui no Roblox, junto com a minha irmã. Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer outro desafio de 10 minutos. Isso mesmo, só que hoje nós vamos procurar bebidas via grama. Eita, eu já quero encontrar a Coca-Cola. Será que tem Coca-Cola? Tomara. Eu imagino ela está bem ali, então tem sim. Ah, interessante. Tem Black-Cola, tem Fanta, nossa, tem Fanta de limão, tem Coca de lata, tem Coca de latinha grande. Tem até Gatorade, mano. Tem Monster aqui? Tem Monster? Não tem mesmo. É porque tem poucas bebidas também, né? Tem 72, via grama. Sim, quem sabe quanto tempo eles vão adicionando mais? Tem um jarro de água que eu espero que você encontre, porque você não bebe água, entendeu? Ah, vamos, né, Bia Grama? Calma, mulher. Mas assim, galera, você que está aí assistindo esse vídeo, já comenta aí embaixo nos comentários se vocês gostam dos desafios de 10 minutos, né, Bia Grama? Sim, porque eu amo. Porque a gente está gravando bastante esses dias, e assim, caso vocês não gostem, eu sinto muito, é só não assistir o vídeo que a gente gosta. É, a gente não vai parar, porque eu gosto. Mas assim, galerinha, já deixa o like aí no vídeo, né, não, Bia Grama? Sim, e não esquece de se inscrever aí no canal, porque estamos com umas 700 mil gamers. Isso mesmo, e está preparada? Querida. Já nasceu pronta? Aham. Então tá bom, se quiser fazer a contagem, fica à vontade. 3, 2, 1, vai! Valendo! Vamos lá, Bia Grama. Esse negócio de objetos altos é parkour, com certeza. Como assim? Tem umas placas ali no chão de objetos altos. Ah, tá. Tipo, dica? Não, eu tenho certeza que é um parkour, tipo, você passa e teleporta você pra um parkour. Ah, sim, é assim. Ah, não, não quero ir pra parkour hoje, não, gente. Eu também não, não tô afim. Na verdade, eu nunca vou, né, mas... Na verdade, sim, depende o parkour, porque agora, por exemplo, eu tô subindo uma montanha, então pra mim esse aqui tá bem na paz. Ou não também, né? Não sei. Olha, de 72, eu já achei 3. Eu já achei 6. Nossa, que legal. Eu achei água, Carol. E, Bia, aleluia. Vai parecer que tava vazio o copo de água? É que você já bebeu. Gute-gute. Achei uma fanta laranja. Eu não gosto muito de fanta. Eu quero a coca. Onde será que a coca tá? Também não sei. Achei a Pepsi. Peguei a Pélpice. Achei a Blox Cola. Peguei também. Nossa, já tá com 8. Que inveja. Eu tô, né, mana? Nossa, o negócio de correr daqui corre muito lento. Corre, realmente. Eu achei que corria mais rápido. Hum, eu tô no meio de um gelo. Eu achei que aqui ia ter bebida, mas... Tem como teleportar, você sabe? Não sei, não testei. Até hoje eu não supero aquele lá que a gente não teleportava. Não teleportou, né? Aham. Eu não tô vendo nada ali do lado de teleporte. Você tá vendo? Eu também não tô, não. Animais, loja... Então, acho que não. Acho que não tem, não, Bia Grama. Achei um chá gelado. Ai, eu gostei do chá gelado. Lembra aquele dia que a gente gravou não sei que vídeo com o chá gelado? Aham, o de pêssego, não era? É, eu gostei. Eu achei o Starbucks aqui, velho. Peguei... Gostei bastante. Vou pedir pra minha mãe comprar mais. Ele tava bem gostosinho mesmo, mas aquele vídeo das bebidas foi bem triste. Eu lembro até hoje. Pra mim não foi muito triste, não. Ah, mano, pra mim foi. Pelo amor de Deus. Era água de coco, era... Nossa, pelo amor. Peguei um suco de laranja. Hum... Às vezes parece ser suco de laranja natural, eu não gosto. Nossa, eu adoro suco natural de maracujá, de laranja. É tudo gostoso. Achei uma Pepsi. Ai, que delícioso. Nossa, a Coca-Cola de lata! Você achou? Ela tá presa. Você precisa ser VIP no jogo pra pegar ela. Que pena, então a Coca vai ficar sem pegar. Peguei a limonada. Você vai comprar o VIP? Eu não. Ah, tá? Eu não vou gastar Robux pra ter... O que você tá fazendo aqui? Eu nem tô te vendo. Ah, agora eu vi. Tá me perseguindo, more? É, eu tava tentando descobrir como sua Beryl. Muito obrigada. Ah, queridinha. Você é muito gentil pra me mostrar, sério. Ah, queridinha. Olha o Gatorade. Você gosta de Gatorade? Acho que você nunca tomou, né? Nunca tomei. Mano, eu nunca esqueço uma vez que eu fiquei doente. Eu tava... Ô, véi, sai daqui, meu. Eu já peguei uma coisa aqui, é que eu tô ouvindo. Eu tava com a garganta tapada. Tapada mesmo. Aí eu fui no médico e o médico falou assim que eu tinha que beber ou comer alguma coisa. Aí minha mãe me comprou um pacote de traquinas. Eu não conseguia comer a traquinas. Nossa, há esse tempo que eu não como traquinas. Porque tava travada a minha garganta. E ela me comprou um Gatorade. Eu quase vomitei porque eu gosto do Gatorade. Gatorade. É que é sobre língua, sabe? Nossa, uau. Ele é meio esquisito, tipo... Sei lá, mano. É um gosto muito estranho. É porque é pra te ajudar, né? A ficar melhorzinha, assim. Tipo, tiver com ânsia, essas coisas assim. Peguei uma Sprite. Ô, véi. Meu Deus, meu. Dá pra ver isso aqui? Eu tava tentando também. Eu caí aí. Aí eu voltei pro início. Aí eu desisti. Eu ia perder muito tempo. Ah, é. Desisti já também. Não dá pra ver, não, Bia Grama. Eu não soube. Ah, eu vou fazer um procurinho aqui. Só porque... Ah, não vou, não. Desisti. Manor. Já se passaram três minutos e pouquitos. Tá bom. Ai, Bia Grama. Eu tô com 24 e você tá com 17. Sim, amor. Mas eu tô procurando aqui. Eu não vou desistir, tá? Ah, suco de laranja natural. Delicious. Suco de caixinha de maçã. Suco de caixinha eu gosto. Hum, depende do sabor. De uva é até gostosinho. Água com vitaminas. Já não tomo. Não gosto de vitamina. Uai, mas você precisa de vitaminas pro seu corpo. Você toma vitamina? Não, mas o corpo precisa, né? Eu preciso de vitamina D. É, aí é no sol, né? Essas coisas assim, mas... Animais, os animais me mostram onde tá os negócios? Não sei. Tem o gatinho do Pet Simulator ali. Suco de kiwi. Gente, eu amo esses negócios nessa embalagem. O de alpino é uma delícia. Ah, garrafinha? Sim, o de alpino é uma delícia. Eu tenho medo dessas embalagens que não dá muito pra ver dentro. Eu tenho traumas. Por causa que ela viu um vídeo no TikTok. Nem foi no TikTok. Eu acho que foi na época do Facebook ainda. Sério? Aham. Ah, não, velho. Aí ela não toma essas coisas, mas eu sempre tomo, ofereço pra ela. Tipo assim, se é uma coisa que eu consigo ver dentro mesmo e eu vejo que tá tudo ok, eu não ligo. Mas se é uma coisa que eu não consigo ver o que tem dentro, me dá agonia. Eu não acredito que eu vou ter que fazer um parkour pra pegar uma coca. Meu Deus, tudo pela coquinha, né, Bia? Tudo pela coquinha. 100%, você pegou a coquinha? Não, eu nem sei onde é que tá, Bia. Eu tô pegando outras coisas antes de pegar o parkour. Suco de cenoura, eu rejeito. Quero não, viu? Obrigada. Eu nem gosto de cenoura. Eu gosto só da salada de cenoura, né? Eu não gosto nem disso. Ai, meu Deus do Cielo. Eu fiz exatamente assim. Gostei não, gostei não. Suco de melancia, Bia. Powerade. Será que é bom? Suco de melancia? É, eu gosto de melancia. E se a melancia tiver docinha, é bom. Nossa, o suco de melancia deve ser gostoso. Eu já tomei suco de melancia. É, magalinha são. Lembra da época que a gente chamava você de magali? Sim. A gente se chamou de tanta coisa, né? É, e vocês sempre quiseram fazer uma festa pra mim de magali. Nunca fizeram. Pode fazer uma festa surpresa de magali pra mim? Tô aceitando, tá? Tá bom, mas a gente vai comprar um vestido de amarelo pra você usar. Isso, isso. Muito obrigada. Aí a gente vai mandar você for. E aí eu quero um bolo de melancia. Tá. Pode ser? Aham. Beleza, obrigada. Aí a gente vai pegar uma melancia. Aí você faz um vlog. Fiz uma festa surpresa pra minha irmã da magali. Sabe aquela mulher do TikTok que tudo é bolo? Aham. Vou falar pra ela fazer um bolo em forma de melancia pra você. Tá bom, irmã. Pode mandar, tá? Porque eu acho que minha mãe não é capaz de fazer. Olha, você não julga a minha mãe. Eu não tô julgando, mas é porque é uma coisa muito difícil. Hum, Sprite. Sprite é gostoso. Não é uma coisa muito difícil? Não. A minha mãe já fez, se eu não me engano. Então pega e faz. Não, eu tô falando da minha mãe. Não, em forma de melancia. Ah, em formato de melancia mesmo. Sim, por isso que eu tô falando. Mas a minha mãe já fez um bolo de melancia. Você não lembra? Mas não em forma de melancia. E eu tô falando de em forma de melancia. Mas dá pra fazer. Eu acho que não deve ser muito difícil, não. Então vai lá e faz. Não, mano. Eu não quero, velho. Eu vou falar pra minha mãe não perder o tempo dela fazendo isso pra você. Me poupe, B-Gamer. Mas deve ser caro pra comprar. Mano, eu tô chegando perto das garrafas que eu já coletei. Eu acho que eu tô ficando louca. É que o joia, só tá dando pra ver o joia de muito perto. Pegar Pepsi. De longe não tá dando. Mas é burra de não saber o que você pegou e o que você já pegou, né? Não dá pra saber, B-Gamer. Eu sei o que eu já peguei e o que eu não peguei só de olhar. Não dá pra saber, B-Gamer. Não tem a coca de garrafa, só de lata? Não sei. Como que sobe nessa casa? Subindo, né? Ah, que rampa, que burra. Pronto. Deixa eu ver o que mais que temos. Nossa, eu tô com 33, você tá com 40. Que humilhação, velho. 41. Ai, que humilhação, B-Gamer. Já não é novidade, miga. Quanto tempo tá? Pera aí, mana, que eu já olho pra você. 7 minutos e 14 segundos. Isso mesmo, manilda. Isso mesmo. Como que eu saio daqui? Jesus, eu tô presa! Ok, saí. Tô com 34, você tá com 41? Beleza. Tá bom, beleza. Beleuza, beleza. Só que assim, eu não tô achando mais... Ah, achei. Eu tô caçando aqui. Ah, não sei se deve ser bom, não. Tem um monte de lugar que eu ainda não fui, disso eu sei. Então vai. Você não foi? Então vai. Sim, eu tô em. Então vai. Sim, eu tô em. Então vai, mano. Você conseguiu descobrir o negócio daquela ponte ali? Que ponte? De cor? Não, eu desisti. Ia dar muito ruim. Eu ia tentar, mas... Eu ia ficar muito tempo tentando, aí eu peguei e falei, ah não, não sou bobona. Preca de tempo. É, eu também achei. Aí eu saí. Mano, eu tô subindo no alto disso aqui. O que que é isso? Ai, meu Deus, eu quase me... Ah! O quê? Você pode contar pra mim? Não, é segredo. Porque eu não tô achando mais nada. Segredo eu não conto para ninguém. Eu não tô achando mais nada, eu preciso de... Zero? Zero o quê, meu? O quê? Você pegou zero? Não, é que tinha um negócio ali marcado zero. Tem algum lugar de pôr código aqui? Não sei. Também não sei. Qual o 10 da casa? Nossa, como tá escuro. Você tá em um lugar escuro? Muito escuro. Tô com 40. Você tá com 45? Vou dar reset, porque eu não tô vendo mais nada aqui dentro. Mano, eu não sei onde eu vou. Ó, vocês passaram 8 minutos e 30 e pouco. Tá bom. Oi, Mano. Oi, Mano. Fazer um parkour. Eu sinto que eu já fui em tudo aqui, velho. De uma nada. Não tô entendendo mais. Isso que eu peguei no começo, ué. Pra aqueles lados ali eu não fui, ó. Quer ver a perseguição acontecendo? Cadê? Eu não tô nem te vendo. Mas você tava aqui. Eu fui pro outro lado. Mas eu não peguei aquele negócio ali e eu consegui ver que eu não peguei. 41. Outra hora eu pego, agora eu tô com preguiça. Ai, meu Deus do céu, meu. 31. Ah, já peguei esse aqui. 9 minutos. Que momento que eu peguei aquilo ali que eu não lembro? Ah, mano. Nossa, achei um monte de bebida. Um monte. Não tô olhando na minha tela. Mas nem adianta, eu não vou conseguir enxergar aí. Eu tô no outro lado do mundo, mano. Eu vim num lugar que eu já vim. Eu sou muito burra, velho. Eu achei outra coca. Eu devia ter ido pro outro lado. Eu não peguei nenhuma coca. Ah, não, uma coca não. Eu achei que era porque tava com a faixinha vermelha. Eu não peguei nenhuma coca. Eu peguei uma que tava num parkour. Hoje eu não tava inspirada, gente. Me desculpa. Você nunca tá, eu sempre ganho. Mentira, eu já ganhei uma vez. Uma? Quantas eu ganhei? Não importa, eu não contei pra saber. Não importa, então. Porque foram muitas, né? Mas eu não ligo. Você ia perder as contas. O importante é que eu tento. Eu sempre falo isso. Eu tento e eu consigo. O problema seu é que eu deixo você ganhar sempre. Ah, tá. Nossa, eu fiquei surda agora. 4, 3, 2, 1. Peraí, deixa eu mexer com 53. Acabou. Ah, de qualquer forma. 53, o suco de melão eu peguei. Mano, não importa. Você só conseguiu quantos a mais? Quantos foi, mano? Vai, esse aqui quer saber? Não sei. 11? 11 a mais. E daí? E aí que não ligo. Então, eu também não. Não ligo pra você. Porque você tá aí embaixo. Eu tô aqui em cima. Em cima da onde? Eu tava em cima de um negócio ali. Eu não tô nem te vendo, menina. Então, pra mim, você continua embaixo do mesmo jeito. Pra mim, não faz diferença. Você fica embaixo. Ai, gente. Assim, pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu não ligo. Mas, bom, gente. Começa comentários se vocês querem mais esse desafio aqui no canal. Isso mesmo. Ou comentem outros desafios. E também, gente. Não se compara nas redes da página do blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Usa esse trocão de vira game. Quando for comprar o Bucs do Primeiro, escreve lá. Be a Gamer. E se inscreve em todas as nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e poste na descrição. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau